Fala, família! Beleza? Chegamos com mais uma questãozinha aqui, questão 139 da prova amarela do Enem. Beleza? Vamos lá, vamos resolver. O que diz, volta aqui, o que diz pra gente? Você já sabe, método 250, sublinhar para interpretar. Beleza? É isso mesmo. Você já sabe também que o Enem, você deve começar pelo comando da questão. Então, o dia da semana em que será comemorado o aniversário é? Então, tem que descobrir aqui o dia que o cara vai comemorar o aniversário dele. Vamos continuar a ler mais um pouquinho aqui. Na verdade, é ela, né? Ela deseja comemorar seu aniversário e escolher o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades, das físicas praticadas for o maior. Então, quer ter o maior gasto calórico no dia do seu aniversário. Para tanto, considera que os valores do gasto calórico das atividades por hora aí são os seguintes. Então, aqui, vai fazer a atividade e vai ter esse gasto calórico aqui. Beleza? Beleza? Então, é por hora. É isso aí. Então, se ela caminhar uma hora, ela vai gastar isso aí. Se ela correr uma hora, ela vai gastar isso. Se ela andar de bike uma hora, ela vai gastar isso. E se jogar futebol durante uma hora, ela vai gastar aí 492, né? Cal hora. Beleza? Caloria por hora. Tranquilo? Aqui, se você observar, a gente tem a tabelinha dos dias da semana, né? Tá aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E tá aqui a quantidade de horas que ela dedica à atividade física. Então, aqui, na segunda, ela dedica uma hora caminhando. Beleza? Ela dedica meia hora correndo. Ela não anda de bicicleta. E ela joga duas horas de futebol. Tranquilo? Então, a gente tem que ver aí o quanto que ela vai gastar na segunda a caloria. Então, no dia que ela mais gastar, vai ser o dia do seu aniversário. É isso aí. Então, aqui, a gente vai ter... Observe o seguinte. Ô, professor, eu tenho um decimal aqui. Isso aí, vírgula 0,5. Então, eu sei que isso aqui é um probleminha de números. É um número decimal. Beleza? Técnica R. O que eu vou fazer? Cara, você vai fazer muita continha. É isso aí. Você vai fazer muita continha. Beleza? Agora que você já entendeu do que se trata, já sabe o que vai fazer. Vamos lá. Mão na massa. Deixa eu sair da tela. E se embora, hein? Vamos fazer essa continha aí. Tranquilo? Ó, o que vai acontecer? Observe o seguinte, né? Você não precisa fazer a conta de tudo. Por quê? Porque eu não preciso fazer a conta de tudo. Veja bem. Ó, tem dias que ela não faz praticamente nenhuma atividade física. Por exemplo, quinta-feira. Na quinta-feira, ela não caminha. Ela não anda de bike. E ela não joga bola, cara. Eu sei que esse dia aqui, ela só corre. E eu busco o maior, né? Certamente a quinta-feira não vai ser o maior. Então, descarto. Não preciso pensar. Não vou gastar meu tempo aqui, né? Pensando em algo que não seja o maior possível. Na sexta-feira, observe que acontece algo parecido. Porque na sexta-feira é o dia, né? É o dia de descansar. Ó, você, na verdade, ela não vai caminhar. E ela não vai andar de bike. Tá vendo? Então, aqui, ó. Cara, nem vou pensar. Por quê? Ela deixa de fazer muita atividade física aqui. Agora eu tenho esses três dias pra pensar. Tá vendo? Eu diminuí, cara. O Enem, ele quer descansar. Você não pode dar mole, né? Para o Enem. Beleza? Então, aí, sobrou agora três diazinhos pra gente fazer essas continhas. Tem outro bizu que eu vou te passar. Que é o seguinte. Observe que a gente já tem que saber. Vai facilitar muito. Se eu souber, ó. Se eu souber a metade. É 0,5. Pra você que não sabe, 0,5. É a mesma coisa que 1 sobre 2. Pensa assim. Que a gente chama de meio. E isso, né? Multiplicado por qualquer coisa. Observe que o 2 que tá aqui embaixo, ele vai dividir por 2. Então, quando você multiplica por 0,5. Você divide por 2. Então, aqui. Eu vou abrir um campozinho aqui. Um campo malandro. Onde tem a quantidade. Né? De 30 minutos. Vamos pensar assim, né? Metade de uma hora é 30 minutos. De 30 minutos de atividade no dia. Então, de 0 ou de 0,5 horas. Pode ser assim. De atividade no dia. Tranquilo? A gente vai ter o campo. Seguinte, ó. Se eu pegar esse cara e dividir pra 2. Então, o objetivo aqui é dividir pra 2. Tranquilo? 248 dividido pra 2. É o que? É muito simples, ó. 1, 2, 4. Beleza? Então, vai ter esse gasto calórico aí. De 124. É, ca hora. De meia hora aí. Caminhando. Beleza? Vou fazer essa mesma ideia com os demais. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dividir 7,64 pra 2. Tranquilo, professor? 7,64 dividido pra 2. 382. Agora, 3,56 dividido pra 2. 1, 7,8. Finalizando. 4,92 dividido pra 2. 2, 4,6. Tá aí. A gente já tem essa tabelinha aí que vai ajudar muito, ó. Vai ajudar muito. Não é pouco não. É muito. Beleza? Por quê? Vamos lá. Vamos pensar quanto que teve de gasto calórico na segunda. Vamos começar aqui pela segunda. Na segunda, ele vai caminhar 1 hora. Então, 1 vezes 2,4,8. Que é o próprio 2,4,8. Só que ele não parou por aí. Mas, ele fez 30 minutos de corrida. Beleza? 30 minutos de corrida, você já sabe. É a metade. 30 minutos é o quê? É o gasto calórico de 382. Então, mais 382. Beleza? Bicicleta. Bicicleta não andou. Então, a bicicleta aqui foi zero. Mais o quê? Foi 2 horinhas de futebol. Então, 2 vezes. Agora, sobre o valor inteiro, né? De 1 hora. Isso aí. Vou até colocar aqui. Isso aqui é referente a... A cada hora que se passa. Beleza? Isso aqui é referente a cada meia hora que se passa. E como foi 2 horas de futebol, você multiplicar isso aqui por 2. Multiplicando esse carinha por 2 agora, é muito tranquilo. 492 vezes 2 é o quê? 984. Então, ó. Vou pegar aqui e vou colocar aqui. Mais 984. Show de bola? Se você fizer essa continha, é 984 mais 382 mais 248. Você vai chegar aqui, ó. Teve o gasto calórico de 1.614 cal por hora. Tranquilo? Beleza? Então, é isso aí. Na segunda, deixa guardado. Na segunda, teve esse gasto calórico. Agora, na terça, professor. Na terça, é a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma continha. Na terça, qual é a brincadeira que vai acontecer na terça-feira? Na terça-feira, eu observo que fez 30 minutos de caminhada. Corrida, a gente já tem um valor. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Mais 1 hora de corrida. A gente já tem um valor de 1 hora aqui em cima, ó. 2, 4, 8. Foi no lugar errado, né? É isso aí. Deixa eu apagar aqui, então. Calma aí, volta. Corrida aqui, ó. 7, 64. Agora sim. Deixa eu apagar. Vamos lá. 7, 64. Beleza? Mais... Mais o quê? Bicicleta. Foi 30 minutos de bike. Aqui a gente já tem um valor de 30 minutos de bike. 1, 7, 8. Mais 1 horinha de fute. 1 horinha até aqui, ó. 4, 9, 2. 4, 9, 2. Fazendo essa continha, a gente vai ter o quê? Aqui, ó. Esse azul aqui parece que se uniu. Deixa eu diminuir ali, né? Pra você visualizar melhor o número. Mais o quê? 4, 9, 2. Agora ficou bonito. Beleza? Tá enxergando agora, hein? Ó, vamos lá. Se você somar 124 mais 7, 64. Mais 1, 7, 8. Mais 4, 9, 2. Você vai chegar a 1.558. Então, ó. Na terça-feira é isso aí que acontece. 1.558. Cal por hora. Beleza? Tranquilo? E observe que ele quer o maior, né? Então, por enquanto, quem tá ganhando é a segunda. Então, a segunda tá ganhando. A segunda está ganhando. Vamos continuar pra ver se ela continua ganhando. Vamos ver se ela continua segurando esse troféu aí. Ó, o que vai acontecer? Agora, vamos pensar na quarta. Vamos lá. Quarta-feira. Ó. Na quarta, o que vai acontecer? A gente vai ter, ó. Caminhada é zero. Não caminha. Vou colocar zero aqui. Não caminhou. Corrida, uma hora e meia. Professor, já sei. Se aqui é uma hora e aqui é meia, basta eu somar um com o outro. Muito bom, cara. Você é bom. Então, somando isso aí. 7,64 mais 382. Você vai encontrar aí, ó. 1.146. Só de corridinha na quarta-feira. Então, vou colocar aqui, ó. 1.146. 1.146. Mais o que? Uma hora de bike. Uma hora de bike é esse aqui, ó. 3, 5, 6. Mais o que? Meia horinha de futebol, que é 2, 4, 6. Mais 2, 4, 6. Somando tudo isso aí. É zero. Zero mais. 1.146. Mais 356. Mais 246. Isso aí vai dar 1.748. 1.148. Observe que agora a quarta ganha da segunda-feira. Então, vai embora. Vai embora a segunda. Na verdade, o maior gasto calórico é na quarta. Então, a quarta é a nossa campeã. Beleza? Então, se ela tem o maior gasto calórico na quarta-feira, o dia do seu aniversário, só pode ser quarta-feira. Gabarito. Letra C. Beleza? Cara, isso aí. Questãozinha, né? Muito boa. Muito boa. De números decimais. Operações, né? Continha. É isso aí. Você tem que saber. Matemática básica. Beleza? Um grande abraço. Não esqueça de curtir e comentar nesse vídeo aqui, cara. É muito importante para a gente. Valeu? Tchau, tchau. Fala, estudante. Beleza? Cheguei aqui para te apresentar o nosso curso curso de matemática para o Enem dos 24. É isso aí. Peço licença para você que já quer iniciar a sua preparação. Então, estou interessado, professor, nesse curso. Então, vem contigo que eu vou te apresentar. Está aí. Já quero iniciar a minha preparação. Quero tirar mais de 800 em matemática no Enem. Então, você está no lugar certo, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. É isso aí. Então, já quero iniciar minha preparação. O que eu vou levar nesse curso, professor de matemática, para o Enem? Está aí. Você vai levar o módulo de matemática básica, cara. Você também vai levar o módulo de matemática, né? O módulo completo com todos os assuntos. Está vendo aí, ó? Que é do básico ao avançado, né? Aqui a gente pega a sua mão, cara. A gente vai te levando do básico até o avançado. Beleza? Você vai ter o suporte. Cheira dúvidas ao aluno. Ficou com dúvida em determinada questão, teoria lá do curso? Cara, fale conosco. Beleza? E você ainda tem um bônus 1, que é o quê? Grupo VIP WhatsApp, né? Onde eu vou estar lá, te orientando nessa preparação. Tranquilo? Bônus 2. Estudo dirigido ao final de cada tópico. O que é o estudo dirigido? São questões comentadas com esse exclusivo método MPP, né? Que faz você destravar a matemática e passar no Enem com mais de 800. É isso aí, cara. Então, ó. Se você for somar tudo isso aí que eu te apresentei, você vai chegar nesse valor aí, ó. 1.285. Mas hoje, ele está, né? Esse curso, ele está com mega desconto. Então, você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse curso está saindo de 1.285 por apenas 12 vezes de R$30,66. Beleza? Então, está muito barato, cara. Eu sei que você gasta mais numa pizza no final de semana. Você gasta mais com a pizza do que você investiria em você. Então, ó, faça esse investimento em você. Educação, né? É primordial. Educação que vai fazer você melhorar de vida. Educação que vai fazer você ingressar na universidade do seu sonho e realizar, né? Ser realizado profissionalmente, né? Então, invista em educação. Invista em você. Beleza? Esse é o primeiro passo da sua jornada. Tranquilo? Tá aí. Você paga. Pode pagar no boleto, no cartão de crédito. E no Pix. Tranquilo, professor? O valor à vista para eu poder pagar no Pix ou no boleto. Qual que é a vista? O valor à vista. 297. Cara, tem mais desconto ainda. Então, se você for pagar à vista, você vai ter mais desconto. E, claro, também está muito barato parcelado, né? Apenas R$30,66. É muito barato. Tranquilo? O link do curso está na descrição, tá? Já quero adquirir. Cara, clique no link na descrição. Beleza? Que você vai ter acesso ao curso de matemática pro ENEM 2024. Tranquilo? Fiquei com alguma dúvida ainda. Quero tirar alguns. Eu posso tirar? Com certeza. Você pode tirar. Você vai falar aqui com o Júnior. O Júnior vai te ajudar. 9-6-21-9-6-5-4-2-80-8-5. É o contato do Júnior. Beleza? Tranquilo? Te aguardo nas aulas do curso. Até breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.